A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Bem-vindos, com Deus! A nossa primeira CIDADE NO BRASIL Fernão Batista e Rebeca! Com essa oportunidade, eu consegui transformar completamente a vida da minha família, a vida de milhares de pessoas no Brasil. Na Suíça, no destino da CIDADE NO BRASIL, o Brasil foi o número um. Eles tinham as maiores novas CIDADE NO BRASIL de qualquer mercado no mundo de Monaví. O que eu posso concluir é que é sempre muito bom estar no negócio, sempre sou muito bem tratado nessa empresa e vou continuar sonhando porque é aqui que a gente consegue realizar tudo o que a gente sempre sonhou na nossa vida. A CIDADE NO BRASIL Não é incrível o poder do um sonho? A atitude, o entusiasmo, a determinação e a persistência. Não há um mercado no mundo de Monaví, em todos os 23, que teve uma história tão grande sucesso durante os últimos anos. A gente nem começou o nosso trabalho. Nós ainda não começamos o nosso trabalho. Vamos! 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 Sou muito emocionado hoje, sabe? É um grande dia e é bem satisfeito para vocês estarem aqui conosco. Um um bilion reais? Ja! E comenta os Black Diamonds! Yeah!